Fala meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de mais um story do Arthur, mas eu já vou pedindo pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa muito o like. Gente, olha quanto presente o Arthur ganhou dos fãs. Gente, tô chocada. Olá família, muito bom dia, já acordei. Várias novidades boas. Onde que eu vou botar isso, meu Deus do céu? Não sei como entrar em casa, mas... Segue tudo normal por aqui. Acontece. Mais uma vitória. Parabéns, meu querido, meu consagrado. Ah, abre a mochila. 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 Ah, abre a mochila.